Olá galera, tudo bem com vocês? Sou Clésia Amaral e hoje eu vim mostrar um vídeo sensacional para vocês. Hoje eu vou mostrar o sex shop que chegou, acabaram de chegar gente. Muitos produtos fresquinhos para vocês, olha, eu não deveria deixar de mostrar, né? Não poderia ficar de fora vocês, que são meu público, que eu adoro vender esses produtos. Então gente, tem todo tipo, é pomada chinesa, tem prótese de silicone peniana, que é maravilhosa, para dar mais sensação. Temos vibrador, esse vibrador é maravilhoso, quem usa sabe. Temos anel peniano, esse anel é divino, só sabe quem usa, né? Proporciona maiores prazeres. Temos uma camisola picante para vocês, olha que linda, para você arrasar na noite. Vermelha e preta, muito sexy. Temos também bolinhas, todos os tipos de bolinhas. Laranja, chocolate, menta, morango. Temos mix de frutas, um óleo maravilhoso. Quando usado na pele, ele esquenta, a sensação é maravilhosa. Você não pode perder de comprar esses produtos. Também temos calcinha, calcinha perfumada. Temos camisola, sex, baby doll, short doll. E vou mostrar aqui, gente, a camisola para vocês. Vou abrir para vocês verem como é linda. Olha só, que arraso. E aqui são os produtos. E nós temos... Pronto.